Música Boa noite, Polícia Civil apreende quase 300 quilos de maconha em Rio Branco. A droga vinha do sul do país. Na operação foram presas três pessoas suspeitas de integrarem uma rede de tráfico de drogas. Esta é a maior apreensão do ano. Ao todo, 289 quilos de maconha saíram de Santa Catarina com destino a Rio Branco. O entorpecente estava escondido dentro de um carregamento de banana. O caminhoneiro Luiz Carlos Domingues foi preso em flagrante em um posto de combustíveis da capital. O suspeito ainda ofereceu sete mil reais aos policiais para ser liberado. Agora ele também vai responder pelo crime de suborno. Sabíamos também que ele receberia uma quantidade de droga. A gente não sabia ainda o tamanho dessa quantidade. E ontem, durante, nós passamos a realizar a vigilância nele desde sexta-feira, com revezamento de policiais. E conseguimos identificar esse carregamento de droga que estava estacionado ali no bairro Cidade Nova. Outros dois suspeitos também foram presos e 12 mil reais apreendidos. De acordo com as investigações, uma quadrilha que atua no Acre é responsável por uma rede de tráfico de droga. Nesse crime que fomenta vários outros crimes, sobretudo crimes mais graves, homicídio, os crimes contra o patrimônio, furto, assalto. Então foi uma grande operação, operação de excelência realizada pela nossa equipe aqui da DRR. Música 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 Música